Um importante indicador de inflação foi divulgado nesta quarta-feira e mostrou deflação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o chamado IPCA-15, indicador considerado a prévia da inflação oficial. Em agosto, houve deflação de 0,73%. É a menor taxa da série histórica do IPCA-15, iniciada em 1991. Para se ter uma ideia, em agosto do ano passado, a taxa foi de 0,89%. No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 5,02% e, em 12 meses, de 9,60%. A queda de preços observada na prévia de agosto foi puxada principalmente pelos transportes. O comportamento desse grupo foi influenciado pelo recuo dos preços dos combustíveis.